Sou Cacique Espinho não me apavora, urtiga nem me arrepia Mas se um amor vai embora, a tristeza aparece O brilho foge dos olhos, o riso de mim esquece Mas se a lua alumia, meu canto vira uma prece Só um palavrão alivia, só um palavrão alivia Porra, cadê você meu amor? Cadê você que deixou esse vazio em mim? Porra, essa presença da falta Essa saudade parada que deixa tudo ruim Porra, cadê você meu amor? Cadê você que deixou esse vazio em mim? Porra, essa presença da falta Essa saudade parada que deixa tudo ruim Sou Cacique da pele grossa E de alma macia Sou Cacique da pele grossa E de alma macia Espinho não me apavora Urtiga nem me arrepia Mas se um amor vai embora A tristeza aparece O brilho foge dos olhos O riso de mim esquece Mas se a lua alumia Meu canto vira uma prece Só um palavrão alivia Só um palavrão alivia Me fiz um trato de correr por capoeira De pular qualquer pedreira Pra fugir de um novo amor Caí no laço da armadilha mandingueira Da beleza sorrateira Que o juízo meu levou E encantado entoei o meu castigo Na selva do amor perdido Sem um camparejador Sem rumo certo Eu rimei meu verso ao vento Espalhei meu sentimento E o mundo estilhaçou Porra, cadê você meu amor? Cadê você que deixou Esse vazio em mim? Porra, essa presença da falta Essa saudade parada Que deixa tudo ruim Que deixa tudo ruim Porra, cadê você meu amor? Cadê você que deixou Esse vazio em mim? Porra, essa presença da falta Essa saudade parada Que deixa tudo ruim Porra... 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 Porra...